E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que a gente usa o YouTube ao mesmo tempo que você usa o celular, ou seja, pra fazer alguma outra coisa. Porque pode ver que se a gente for aqui, por exemplo, por esse aplicativo aqui do YouTube e você abrir um vídeo, uma música, o que for, e você sair dele pra entrar em algum outro aplicativo ou até mesmo voltar aqui pra tela inicial do seu celular, você sabe que ele vai parar o vídeo ou a música que estiver passando ali. Então, o que que você pode fazer pra você tentar driblar esse sistema, senão ele tem que pagar aquele premium, né, pra você poder ter acesso a isso, deixar ele em segundo plano, mas tem como você fazer isso de uma outra forma. Então, eu vou mostrar isso pra vocês, o que vocês tem que fazer é abrir o YouTube primeiramente através do Google Chrome, tá? Você vai aqui no Google Chrome e você vai escrever de uma outra forma o YouTube. Beleza, acessei aqui o Google, a partir de que você acessou o Google, você vai escrever youtube.com.br, tudo junto, tá bom? Tem que ter esse nome completo, senão não vai dar certo. .com.br, isso, tem que estar assim, dessa forma aí que vocês estão vendo, completo. E Ear. Ele vai carregar o YouTube normal, ó, pode ver que ele abriu o YouTube aqui e ele não jogou a gente pro aplicativo lá. É isso que tem que acontecer, ele não pode jogar pro aplicativo. Isso aconteceu porque eu coloquei o BR, youtube.com.br. Feito isso, tá aqui no YouTube, na tela inicial, beleza? É, até tá mostrando meus canais aqui, interessante. Você vai apertar aqui nas três bolinhas aqui no lado direito, superior, tá vendo aqui do lado do... Embaixo da hora, aperta aqui nessas três bolinhas, você vai descer a lista e vai escolher para computador. O seu vai tá aí, desktop, computador, alguma coisa assim. E vai marcar essa caixinha, para computador. Certo, ó, ele já, ele transformou o YouTube no YouTube como se você estivesse vendo no computador. Ó, mudou pro desktop, você seleciona aquilo que você quer ver. Por exemplo, eu vou escolher esse trailer aqui, como uma forma de a gente testar. Vai tá aqui passando o trailer, beleza? Ó, eu vou dar um pause, lembre-se que estamos em versão de computador, tá? Você vai dar um pause no vídeo aqui. Ó, ele tá passando ainda. Beleza. Pausei o vídeo. Agora que você pausou o vídeo, você pode sair aqui, você volta aqui no celular, no que você quiser mexer. E aí, o que acontece? Agora você vai abaixar aqui, ó. E você vai ver que o seu vídeo tá aqui, como se fosse um player, tá vendo? Então, você pode dar play aqui. E ó, ele tá passando. Vocês não estão ouvindo porque o aplicativo aqui, ele não grava o áudio do... O que eu tô usando pra gravar essa aula, não grava o áudio do YouTube. Mas ele tá tocando pra mim. Aí você pode mexer aqui no que você quiser aqui no YouTube, que vai tá funcionando normal. Pode até entrar no Google mesmo. Pesquisar outras coisas. Que ele vai continuar. Aí, se caso parar, você só volta aqui, mesma coisa. Ó, e dá play aqui. E ele continua. E você pode ficar mexendo em outra coisa. Enfim, normal. Vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então, é isso. Bem tranquilo. Espero que tenha... Deixa eu parar aqui, que senão vai me deixar doido. Então, é isso. É bem simples. Espero que isso aqui ajude vocês aí, quem quer escutar música ao mesmo tempo, né? E usar. Tem como fazer isso sem precisar pagar o premium ali. Eu agradeço a sua companhia, a atenção de todos. E nos vemos na próxima. Adiós. E nos vemos na próxima. E nos vemos na próxima. A CIDADE NO BRASIL